Por que há uma necessidade de se ter uma infraestrutura voltada para a pesquisa e educação? A necessidade é que as entidades de pesquisa e educação necessitam de partilhar dados entre si. O dia de hoje a infraestrutura dos operadores não tem os requisitos e o conhecimento para essa partilha de informação. E o que é requerido do lado das redes de pesquisa são redes próprias, seguras, de alta fiabilidade e resiliência, onde têm que estar completamente protegidas para garantir que a informação que passa na rede está completamente protegida de entrada de pessoas estranhas a essas redes. Vou dar um exemplo, todos os dados do processamento do HLC são dados altamente críticos, que têm que ser completamente protegidos e não acedidos por qualquer pessoa e alterar esses dados, porque pode ter impacto no HLC. O HLC é o colidor de hadrões no CERN, para testar a teoria do B-Bank, demonstrar a existência do busão da X, etc. Esses dados são acedidos pelos centros de pesquisa mundiais e têm que ser completamente protegidos. Além disso, as redes necessitam uma largura de banda muito, muito importante. Estamos aqui a falar de redes na ordem dos 100 GB na área de conectividade. E hoje há poucas redes que têm isso e essas redes têm que evoluir para poder suportar a conectividade que existe ao dia do anjo. Qual o exemplo que o senhor trouxe de fora do Brasil, aqui para o painel TeleBrasil? Eu trouxe o exemplo da rede GEO, que é uma rede pan-europeia que interconecta todas as redes de pesquisa da Europa, onde a RNP é o ponto de entrada no mundo GEO. O caso da GEO é uma rede de alto débito, com uma fiabilidade na ordem de 99,8% de fiabilidade, onde não há nenhuma identificação de congesteamento da rede. É algo que todos os utilizadores da rede GEO dizem, essa rede pode ser utilizada e nunca temos congesteamento, coisa que acontece com as redes dos operadores. Mais uma vez, como você sabe, quando se faz o pedido de alocação do tempo de processamento, tem que ter a certeza que a largura de banda que existe para se ligar ao centro de processamento esteja 100% disponível, senão é tempo perdido e os cálculos não podem ser efetuados. Como chama-se o iProcessing Computing, necessita, temos que ter a garantia que durante a hora que foi requisitado esse sistema, temos comunicação entre os dois sistemas, senão é muito problema e custo, é dinheiro perdido quer do centro de investigação, quer do operador. Nesse modelo que o senhor está falando, que essa rede tem que ser 100% confiável, qual é o investimento? Como que a gente sabe que os governos têm dificuldade de recursos? Aqui na América Latina, principalmente no Brasil, então, como montar essas redes? O problema de recursos e financiamento é mundial. Ao dia de hoje, as redes têm que encontrar outras formas ou modelos de negócio para se autofinanciar. Um exemplo, na Europa, as redes vão sair do mundo universitário e vão prestar serviços às escolas. Conectividade das escolas secundárias e das escolas primárias. O facto de ter mais utilizadores é mais dinheiro e mais recursos. Outra área é, como são redes nacionais, por que não utilizar essa rede para prestar serviço aos ministérios? Criar a rede interna do Ministério das Finanças, por exemplo. Coisa que está a acontecer em Portugal, o centro de pesquisa pode ser consultado para fazer essa conectividade. São formas de encontrar outros utilizadores que, pagando um FII, trazem o investimento necessário. Aqui no Brasil, nós temos duas empresas estatais de TI, que são o CERPRO e o Dataprev, que já fazem. Eles poderiam atuar nesse modelo que o senhor está falando? Depende. Podiam ser um dos parceiros no financiamento. Utilizar a capilaridade da Interliga para nos sítios onde a RNP não tem acesso. Aí são investimentos que já são partilhados e os custos de CAPEX ou de OPEX são mínimos. Isso é uma das possibilidades. No caso da Colúmbia, a Telefónica é ela que vai gerir a rede da Renata. A Renata delega na Telefónica, na compra do equipamento, a Renata faz as explicações e a Telefónica presta um serviço numa rede que é da Renata e com as garantias e os criatórios da Renata. Outra coisa é que virtualização, hoje uma forma de reduzir os custos é ir para a virtualização. Mas para isso, as redes de pesquisa têm que estar preparadas. E como as redes têm um ciclo de vida de 5 anos, renovem a tecnologia, no mundo inteiro, por acaso, estamos na fase de renovação. Onde na Europa estamos todos a migrar para redes de 100 gigas e a RNP também está. A nova rede da Renata vai ser uma rede de 100 gigas, onde é a Alcatel que está a ajudá-los no desenvolvimento dessa rede. O senhor conhece a Rede Nacional de Pesquisas do Brasil? O senhor entende o modelo nosso? Sim, tenho conhecimento da rede da RNP. Sei que, ao dia de hoje, está em colaboração com a rede G1 em testbed de virtualização, que se chama SDN, Software Defined Networks and Network Function Virtualization, como experiência na América Latina. Isso é um dos projetos pilotos e o que se pede no mundo inteiro é como se migra uma rede de pesquisa para virtualização. Além disso, sei que a RNP está a fazer um novo investimento no seu backbone de cobertura nacional. E não só de cobertura nacional, mas como interligação internacional. Mas, além disso, não tem mais detalhes.